A loja mais completa de Blumenau e região de motorhomes e trailers traz até você uma parceria exclusiva. Através da Fenix Motorhomes apresentamos o trailer Napoli, um dos equipamentos mais inovadores do mercado nacional. Totalmente produzido no Brasil, o Napoli traz um misto de requinte e praticidade. Equipamento com alta tecnologia oferece beleza e conforto. Com capacidade para quatro pessoas, os espaços foram planejados para atender da melhor forma a necessidade da família que gosta de aventura e liberdade. Condições especiais para nossos clientes. Consulte preços e formas de pagamento através de nossas redes sociais. Além de venda, a Blumenau trabalha também com locação de veículos para você que busca uma experiência exclusiva. Entre em contato e faça parte desse crescente movimento do camping e do caravanismo. Blumenau, liberdade e aventura para toda a família. Blumenau, liberdade e aventura para todos os dias. Obrigado.